Se liga só, gurizada! O nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Muito bem, gurizada! Nada melhor do que essa entrada aí, né? Por causa de um vídeo, eu vou fazer um vídeo Estou fazendo um vídeo agora, né? Referente a uma ligação que eu recebi de um colega ontem Ah, pra quem já vai me perguntar, isso aqui é um Jeep Compass Estou trabalhando esse final de semana num Jeep Compass É muito a fuder o carro Estaciona sozinho, dirige sozinho Ah, tem que olhar todo o manual e todos os vídeos dele na internet pra poder entender Porque se vocês olharem aqui, vocês não estão vendo Olhar aqui pra frente é cheio de botão e coisa, isso e aquilo Muito bem, gurizada! Um amigo meu ontem, YouTuber, ele fez um vídeo outro dia e tal E foi meio hostilizado Não pelas pessoas que assistem o canal dele É bem pelo contrário, as pessoas que assistem o canal dele Acabaram não, né? Acharam muito bom, o conteúdo foi ótimo Eu também achei Só que alguns YouTubers não gostaram E meio que avacalharam ele Os haters, sei lá E estão alfinetando E o cara é um guerreiro O cara é um lutador aí Tá todo dia Eu não vou estar falando maiores detalhes Porque se não vai identificar Eu não quero identificar ele, tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte Ele veio me perguntar se eu tinha passado por isso Porque o canal dele está em início Em processo de início de carreira, né? Tem poucos inscritos ainda Eu falei pra ele Cara, eu fui até ameaçado Quando eu comecei o meu canal Nos meus primeiros mil inscritos Veio um cara pra mim Eu recebia várias ameaças, né? E um dia veio um cara e falou assim Bah, ô Tom, eu gosto muito do teu canal Mas eu vou te falar uma coisa Tu fala muitas verdades e tal E eu montei um canal um tempo atrás também Falando muitas verdades, assim E ocorreu que me ameaçaram E eu tive que tirar o canal Fiquei com medo, tá? Só que na época eu estava pela bola 8 Fudido Quando o cara tá fudido O cara tem mais sangue no olho Do que quando o cara tá bem, né? E eu também Eu sempre fui pela bola 8 Eu não... Pá! Mano, me ameaçar Mano, é a coisa que mais me estimula A dar continuidade pra qualquer coisa O cara me desafiar, assim Meu Pra mim isso eu como no café da manhã Medo Eu já falei como no café da manhã Daí o cara falou Meu, é melhor tu tirar teu canal Não sei o que Eu, mas mano Que tirar meu canal Meu pau de óculos Vai se fuder, cara Não vou tirar nada E quem não gostou Que venha de encontro Trabalha toda noite Sozinho aí, ó E pode vir Se tu quiser Tu quiser ter encontro com o criador Aí um dos dois vai ter esse encontro Então não vem querer fazer Essa... Esse papinho comigo aí Mas é o seguinte Todos que vieram me ameaçar Deitar o cabelo Não tem nenhum hoje Até quem me ameaçava hoje É fã do canal Até eu sei que muita gente Eu tenho muito hater inscrito no canal Só pra poder ir lá e dar um dislike Quando recebe o vídeo Enfim Pra te chegar Onde os outros não chegam Tu vai ter que passar por coisas Que os outros não passam 97% das pessoas hoje Seguem a massa E acabam tendo o mesmo resultado Que a massa tem Nada Mediocridade Pobreza Nada além da classe média Vamos dizer assim Só isso Tu vai comemorar o dia Que tu vai pagar uma conta Tu vai ficar feliz O dia que tu comer um churrasco Por quê? Porque é a mediocridade De ter pouco dinheiro A gente tá o tempo inteiro aqui Em torno De buscar o dinheiro O nosso objetivo É buscar dinheiro Porque o dinheiro Na nossa cabeça Tem a ideia Que o resultado É felicidade Não deixa de ser Não que vá ser Com todo o dinheiro do mundo Tu pode ser infeliz Com nenhum dinheiro Tu pode ser feliz Que eu acho brabo Essa ideia aí De ser feliz sem dinheiro Não consigo ver ninguém feliz Sem dinheiro Tu consegue ver o cara Que mora debaixo da ponte feliz Não consegue É uma mentira O nosso mundo Ele é real É capitalista Se tu não tiver dinheiro Tu não faz parte dele Tu faz parte da parte exclusa Desse capitalismo Então aqui No mundo verdadeiro No mundo de gente grande Tu é obrigado a ter dinheiro Só que pra ter dinheiro Tu vai ter que passar por um monte de coisa Igual o meu amigo tá passando Eu falei pra ele Véi Se estão te atacando É porque tu tá indo bem Toda vez que tu for atacado É porque tu tá incomodando algumas pessoas Quando tu incomoda Na verdade a incomodação Nada mais é do que inveja E ameaça A posição dessa pessoa que ataca Então quando tu Aí que tá vendo esse vídeo Tu for atacado É porque tu tá fazendo sucesso Tu tá crescendo Entenda bem uma coisa Eu tinha um amigo Né? Que não é mais meu amigo Mas eu admiro muito ele A gente brigou No nosso percurso De amizade Mas eu tenho muita Muita admiração Pra esse cara Esse cara limpava chão De uma grande Concessionária de veículos Limpava o chão Ele se tornou Praticamente Não vou dizer rico Porque rico Eu vejo numa grandeza maior Mas ele é multimilionário Hoje há muitos anos Muitos anos Ele rapidamente ali De limpar chão Da concessionária Ele já começou A fazer uns briquizinhos E hoje ele tem vários imóveis E tem lojas E tem um monte de coisa Ah o patrimônio dele Eu não sei quanto que é Eu nem sei da vida dele Mas é em algum Em algumas dezenas de milhões Aseguro vocês Esse cara dizia o seguinte Thomas O bom O juca E o otário Andam sempre de mãos dadas juntos Por quê? Porque tu ser bom Nessa vida Hoje No mundo que a gente vive Tu vai ser visto como um juca E como um otário Os três andam sempre de mãos dadas Sempre tem aquelas mentes medíocres Que não conseguem entender O que eu falo aqui no canal E depois vem E fala um monte de merda Se desescreve do canal Vai pra puta que pariu Vai incomodar outro Não tô nem aí Nunca pedi like Nunca pedi nada Que o canal cresce Por sua própria qualidade Por seu conteúdo Então eu não quero gente negativa E ignorante Idiota no canal Entenda a questão Tu tem que entender a questão Do crescimento pessoal Não é pra te fazer mal pra ninguém Lógico que não O crescimento financeiro De uma pessoa Se agrega aonde Entenda isso Ah mas não consigo desligar O limpador desse carro Deixa eu pegar o manual aqui Consegui desligar E a outra coisa Que eu fico puto com esse carro É com o ar condicionado Ou ele fica muito frio Ou ele fica muito quente Eu tô tentando regular Eles são dois ar condicionados Um em cada ponta No painel Tu tem que regular os dois Isso aqui pra mim É complexo demais Cadê meu marrom bombom Muito bem Entenda que A questão de ganhar dinheiro Ela tá relacionada A quantas pessoas Tu consegue ajudar Quão for a maior quantidade De pessoas Que tu consegue atingir Ajudando Ajudando Tu vai conseguir ganhar Uma quantia maior De dinheiro Exemplo Se tu ajuda Digamos Todo comércio É uma ajuda Tu imagina Que um posto de gasolina Não existisse E eu precisasse De combustível Pra esse carro Eu ia ter que cavar Um poço De petróleo Fazer esse petróleo Virar gasolina Pra poder botar nesse carro Ou plantar cana de açúcar Até virar álcool Pra mim botar álcool Nesse carro Olha que inferno que seria Então o posto de gasolina Me ajuda Quando eu tô com fome Agora daqui a pouco Eu vou comer Eu paro num lugar pra comer Aquele local Eu só como Só coisa que me mata rápido Hambúrguer Pizza Essas coisas do mal Assim né Aí daqui a pouco Eu vou parar pra comer Um hambúrguer O que que acontece Se não existisse Aquela empresa Aquela hamburgueria Vendendo hambúrguer Eu ia ter que fazer Meu próprio hambúrguer Isso dá um trabalho Dos infernos Então aquela empresa Está me ajudando Quanto mais ajuda Entenderam Esta empresa Fizer no dia de hoje Mais ela vai faturar E assim que é E este é o comércio E tu não tá Nem um pouco errado Então cada vez Que tu faz O teu negócio De maneira Que tu pense Que ele está Agregando Alguma coisa De valor Na vida Das outras pessoas Com isso Tu está Sendo uma pessoa Que está contribuindo Para este mundo De forma positiva E está ganhando Pelo teu trabalho Nada mais justo Do que isso Entende? Quanto mais pessoas Tu atinge Mais pessoas Tu ajuda Mais tu ganha Financeiramente E também Emocionalmente Pessoalmente Tu vai crescer Como pessoa Então é isso Que eu quero dizer Não é uma questão De ser Ser humilde Aquela palavra Eu acho que foi Um grande bilionário Do Brasil Que falou A definição De humildade Humildade não O cara está andando Rasgado pela rua Camisa rasgada Todo furado Sujo Puído Isso se chamar De humildade Humildade É ter a boa vontade A paciência A humildade De parar para ouvir De parar para aprender De parar para perceber Que está errado Isso é humildade Certo? A questão de ajudar pessoas Diz que os ricos São os maiores doadores Que existem Porque existe Uma força universal Que diz Que quando tu ajuda Esta força universal Ela vem triplica Multiplica Quadruplica E faz o diabo Na tua vida Que tu vai Cada vez ganhar mais E viver melhor E tudo mais Certo? Mas os ricos Vêm dessa forma A classe pobre Ela não vê Ela não quer ajudar Ela já é mais egoísta Por isso que ela é pobre Então é assim que funciona Não é para ajudar Pensando em ganhar Mas sim Automaticamente Vai melhorar a tua vida Porque é uma corrente do bem Então Voltando lá Para quem não está Entendendo muito bem Os inteligentes Eu sei que estão Entendendo completamente Meu amigo Que estava Eu senti muita pena dele Assim Ele me mandando Ontem o relato Por whatsapp Por áudio e tal O cara estava muito abalado Porque estava sofrendo Vários ataques Ameaças e tudo mais No canal dele E eu falei para ele Veio Então se tu está sofrendo Tudo isso É porque tu está No caminho certo Continua dando no meio Não arrega Para esses bundão Desses haters aí Dá no meio Desses putas Um bando de baitola Boiola Viado do cacete Que são só macho Atrás de um teclado Eu chamo eles tudo na xincha Então Perante tudo isso E mais um pouco Não tenham medo Do crescimento Não tenham medo De arriscar Não é arriscar De ser Vai para frente Para trás Só o Michael Jackson Tá grisada E sempre Quando vocês Estiverem crescendo Vai ter gente Querendo derrubar vocês Quando tiver gente Dando tapinha Nas costas de vocês É porque vocês Não estão crescendo Vocês estão morrendo E vocês estão fazendo Exatamente o que Essas pessoas querem Que vocês façam Quando vocês pararem De fazer o que elas Querem que vocês façam Vocês vão se tornar Inimigo delas Elas vão odiar vocês E é por isso Que eu vivo sozinho Eu gosto de viver sozinho Porque eu enxerguei Isso muito rápido Na minha adolescência Eu já tinha enxergado Que quando tu faz As coisas para as pessoas Quando elas estão ali Te tirando Para uma prostituta Ali Nem para isso Porque prostituta cobra Te tirando para um otário Tu é bom Quando tu deixa De fazer as coisas Para elas Tu não é mais bom Então eu passei A ser odiado E adoro isso Não na verdade Porque hoje Eu não sou odiado Não né Mas aqueles Aquela minoria Que me odeia São os fracassados E eu adoro isso Eu tenho o maior prazer Então Esteja para frente Porque para trás Só o Michael Jackson Vamos nessa Gurizada O negócio é evolução Vamos lá Um abração Eu tenho o maior prazer Eu tenho o maior prazer Eu tenho o maior prazer